E aí pessoal, o carnaval começou, tá uma putaria geral, é procurador agora vai ganhar mais de 30 mil reais, vai ganhar mais de prefeito, vai quebrar todo mundo, hoje o Lula foi solto, foi solto, o Lula foi solto, foi liberado pro velório do Netinho, tinha que seguir preso, tinha que seguir preso, se não tivesse roubado, se não tivesse roubado a nação, não podia ir no velório, tu tá preso velho, não tem direito ao velório nem do Papa, pode ser o velório do filho, tinha que ficar trancafiado, dane-se, dane-se, isso o Brasil é uma putaria mesmo, uma putaria, uma baita putaria, a procuradora vai ganhar mais de 30 mil reais, legal, se a cidade tiver uns 3, 4, vai explodir, STF, e agora o Ministério Público, me liberou o Lula pra ver o Neto, sinto muito pelo Neto, tá, tudo bem, sinto muito mais, presidiário não tem direito, presidiário só tem o direito, só tem um direito, de ficar calado, não tem direito a fazer visitinha, a ir pra velorinha, e se nessa ele só, ele se some? E aí, a culpa é de quem? Eu quero saber a culpa é de quem, se ele se demandar, eu sei que ele vai estar com alto esquema de segurança, mas mesmo assim, e se ele se demandar? E aí, a culpa é de quem? A culpa é de quem? Já tô prevendo um, já tô prevendo um esquema aí pra... Espero que não, mas sabe que se dentro de Lula, o que pode acontecer de tudo, e mais um pouco. Que loucura. E a Samsung lançou o seu Galaxy S10, com três câmeras traseiras e duas dianteiras, que fica, parece um... uns dois olhos te olhando assim, no meio da tela, que coisa que eu achei muito estranho, muito, muito estranho. Eu vou até colocar umas fotos desse S10, mas ele ficou muito esquisito, cara. É bacana, mas aquele buraco ali das câmeras ficou muito estranho. Te atrapalha não ver vídeo. Uma coisa meio... Sei eu. Tá usando. É, e outra coisa, né? Enquanto o mundo vai receber o Snap 855, com o S10, os otários dos brasileiros vão vir com o Equinos 9820. Ah, Equinos, 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 Equinos... Equinos, Equinos... Olha as especificações do nosso S10 Tupiniquim, com S+, que eu vou conseguir no momento do S+. Uma tela de 6.4 polegadas, mais aquele zoiudo, litio zoiando. Uma resolução de tela de 4 HD, 3040x1440 megapixels, na tela de AMOLED, dinâmico. Formatinho 19x9, aquele que é mais fininho, que te facilita a cair na mão, porque tu tem que usar mais força pra pegar, né? Porque tu tem que usar uma mão mais fechada. Câmera principal tripla de 12, 12 e 16. E as frontais dupla de 10 e 8 megapixels. O processador Equinos 9820, só não botaram o quanto de processador, só que é um Equinos, um Eshinus, Eshinus 9820, um Equinos. Que maravilha! Prazeros sempre levando a pior. Hahahaha, sempre tomando no biolo. Armazenamento 128, 512 e 1TB. Uh, 1TB. Ah, interessante. Ah, é bacana. Cartão de micro SD até 512. Aceito. Cidade da bateria, 4100. É, é, 4100. É, é. Com recarga rápida. Ah, mas ele tem a recarga wireless. Ah, é bacana. Até vai. Uma recarga wireless. Bacaninha. Oh, aparelho do E2 Chip. Ah, até que envia a Samsung e criou vergonha na cara e fazia aparelhos de top de linha Dual 5. Até aqui, enfim, hein? Foi 115 nas cores. Preto, azul, branco, verde, cerâmica, preto e cerâmica, branco. Preço nos United States. 999 doletas. 999 tramps. Quanto no Brasil. Aí saiu uns 5 bolsos. Aí saiu uns 5 mils talquês. E aí, louco. Mas o aparelho já começou bem, pelo que eu já vi aqui. O aparelho já tá bugando no Instagram. Que bacana. O aparelho já tá bugando no Instagram. O aparelho já iniciou com bugs. Você me imagina o aparelho de mil dólares com bugs. Que bacana. Que maravilha. Quinos. Que quinos. Que quinos. Ai, que os equinos são mais rápidos. Então, por que que só o Brasil recebeu? Por que que... Diz que é mais rápido. Por que que... Mas por que que o equino equinos só vai estar no Brasil na Índia? Hein? Por que que só vai pro Brasil e pra Índia? Ah, faça-me um favor. Faça-me um favor. É louco. Bom. Pra saber mais é quando tiver na mão aí de algum... De algum YouTube. Cara, a traseira de telefone é muito feia, meu. Vai te cagar. A traseira de aparelho é muito feia, velho. Ah, não. Vou até... Vou... Vou tentar botar umas fotinhas aí, mas... Pelo amor de Deus. Que foto... Meu, que traseira mais feia, velho. O que é uma horrível. Tá doido. Bom, vamos esperar as cenas dos próximos capítulos desse telefone, né? Um abraço e... Quem gosta de carnaval... Bom carnaval pra vocês. Que vai... Eu não gosto de carnaval. É só isso que passa na televisão. Não tem... É só isso que passa em qualquer lugar. Não tem... Não tem formação. Não tem nada. É só carnaval. Internet, então, é um feio. É horrível. Não tem nada pra te fazer. Não tem nada pra te... Um... Noticiar. É somente carnaval. Falou. Um abraço. Um abraço.